Tá bom, obrigada pelo convite, gente, Marco, Rogério, eu sou Renata Figueiredo, sou diretora end-to-end de supply chain da Coca-Cola Company, moro em São Paulo há 13 anos, mas sou gaúcha, então meu sotaque já misturou bastante e morei no Rio também. Mãe de dois filhos, um menino e uma menina, o Pedro e a Bruna. Tenho uma passagem, estou há mais de 20 anos em supply chain e antes da Coca eu estava na Natura, Ambev e uma passagem longa por consultoria também que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui. Isso, vamos falar sim.